Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira Como sempre, com muitas informações pra vocês Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações E claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Temos, ó, rodada de Champions League Hoje tem Paris, Saint-Germain e Borussia Dortmund E amanhã temos também o jogaço entre Bayern de Munique e Real Madrid Então você que é bom de palpite, quer fazer sua fézinha Vai lá na PaiMet, nós somos a mais democrática do mercado Porque com apenas um real você já está apto a fazer suas apostas esportivas com a gente, tá bom? Além disso, nós temos atendimento 24 horas por dia humanizado Cadastro simples e desburocratizado Nossas transferências são feitas através de Pix Não à toa o nosso bordão é acertou, tá pago Via agilidade das nossas transferências E vocês têm o famoso jogo do Aviator O jogo do aviãozinho Que é uma modalidade diferente de apostas pra vocês se divertirem Beleza? PaiMet, parceira do canal Futebol Aço O link tá aqui no primeiro comentário fixado Além dos jogos é de Champions League Nós temos Libertadores e Sul-Americana no meio da semana, tá bom? Dito isso, vamos agora para as informações Primeira situação, aproveitando que eu falei aí de competições Hoje a CBF deve estar se posicionando Sobre a possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Os jogos das equipes gaúchas foram suspensos no final de semana Inter, Juventude e Grêmio não jogaram E os jogos deles de Copa do Brasil também foram suspensos nessa semana Quem tem acompanhado aí o noticiário do Rio Grande do Sul Infelizmente está acontecendo uma grande tragédia no nosso país Inclusive, por favor, quem puder ajudar a doar, colabore Estou deixando, inclusive, passando para vocês aí No meu lado direito do vídeo Vai ficar até o final Um Pix que o Vasco disponibilizou Para você poder estar utilizando e ajudando na campanha Lá do Rio Grande do Sul, tá? Quem está intermediando a situação é a Badim E o Vasco está divulgando, tá bom? Então a gente vai estar durante os vídeos aqui do canal Fazendo essa divulgação Qualquer ajuda nesse momento é bem-vinda Você que é do Rio de Janeiro Pode doar aí água, comida, roupa, etc O Vasco disponibilizou a sede náutica da Lagoa Para você ir lá entregar esses materiais aí Esses mantimentos, até roupa também Para você poder estar ajudando O Vasco vai se encarregar de estar mandando esses donativos Lá para o Rio Grande do Sul Os Correios também se disponibilizaram Então procure também uma agência do Correio Mais próximo aí da sua residência Toda força nesse momento é bem-vinda, tá bom? Então conto com a colaboração de vocês Inclusive, a Comebol suspendeu os jogos de Libertadores E de Sul-Americana das equipes gaúchas E hoje nós devemos ter um posicionamento da CBF Sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro A tendência maior é que de fato O Campeonato Brasileiro seja paralisado O Inter, o Grêmio e o Juventude Já vem fazendo uma pressão muito forte para isso Porque eles entendem que se manter do jeito que está Todo mundo jogando os seus jogos Quando chegar a época do Grêmio, do Inter e do Juventude Fazer os jogos atrasados Eles vão ter que botar um jogo acavalado Atrás do outro E eles não vão ter a mesma isonomia Das outras equipes Já que serão uma quantidade considerável aí De jogos, tá bom? Então estipula-se que o Brasileirão Possa parar por 20 dias Tá bom? Então essa é a situação de momento Eu estou gravando no meio-dia em 33 Ainda não tem nenhum comunicado da CBF A menos o único comunicado que teve Foi a questão que a CBF está fazendo doações Lá para o Rio Grande do Sul Isso a CBF, através do presidente Edinaldo Rodrigues Fez esse posicionamento Beleza? Vamos virar a chave agora E vamos falar de outros temas Primeiro, aproveitando a situação ainda do Rio Grande do Sul O Whindersson Munes fez uma postagem lá no Twitter Agora é conhecido como X Sugerindo ao Vasco liberar São Januário Para que ele pudesse fazer um show E esse show arrecadar fundos Para mandar lá para o Rio Grande do Sul O Whindersson arcaria com todo o custo operacional do show E a receita de bilheteria Toda ela seria destinada para o povo do Rio Grande do Sul O Vasco no Twitter de pronto deu ok Mas depois na hora de fazer a negociação O negócio não foi à frente Porque o Vasco está passando por uma troca de gramado E o Whindersson queria utilizar todo o espaço do gramado de São Januário Para ter o máximo de pessoas dentro da colina histórica E isso não é possível Porque o Vasco está trocando o gramado E se isso acontecesse agora Prejudicaria todo o gramado do Vasco Para o restante da temporada Segundo o GE O Vasco deu quatro opções ao Whindersson Nunes Para realizar o show dentro de São Januário E o comediante não aceitou Achou que não valeria a pena Porque ele queria muita gente Para poder levantar um recurso maior As opções que o Vasco deu Um, realizar o evento atrás da estátua do Roberto Dinamite Para 20 mil pessoas na arquibancada Montaria-se um palco ali onde tem a estátua do Romário E aí toda a arquibancada pagaria ingresso 20 mil pessoas para poder ver o show Recusado Segunda opção Montar um palco no centro do gramado Para as mesmas 20 mil pessoas no estádio Também foi recusado Terceira opção Montar um palco atrás da estátua do Roberto Dinamite Para 6 a 8 mil pessoas na arquibancada curva Ou seja O palco ficaria virado ali onde está a estátua do Roberto Dinamite Para a arquibancada E só aquela curva ali Que totaliza mais ou menos de 6 a 8 mil pessoas Poderia assistir o show Também foi inventado E a última opção Montar um palco no centro do campo Com o público na grama E na arquibancada Após a transição Ao final do mês de maio Mas ele queria fazer o show por agora Então o Vasco e o Whindersson Nunes não chegaram ao consenso Então por hora isso não vai acontecer O Vasco deve estar divulgando Cronogramas aí que o clube vai se engajar Para ajudar o povo gaúcho Por hora o Vasco está divulgando Como eu deixei para vocês aqui do meu lado direito da tela É... Ô meu Deus do céu O QR Code lá do Badim Para poder estar ajudando Tá bom? Então você que quer doar Não sabe aonde doar Vai nesse aí que o Vasco está divulgando Beleza? Outro assunto importante O Vasco CRVG Convocou uma reunião No conselho O Vasco convocou uma reunião Na sede náutica da Lagoa Agora para o dia 9 Quinta-feira E fez a convocação Que Lúcio Barbosa A Cátia Fonseca E também O Marco Schirander Esses três profissionais Teriam que estar presentes Nessa reunião de conselho deliberativo Para debater o futuro Da SAC do Vasco Lembrando que o balanço Foi apresentado recentemente E trouxe algumas preocupações Com relação a dívida do Vasco Os aportes acabam no ano que vem E a dívida quase não foi reduzida Foram pagos 210 milhões Sendo que como os juros Dessa dívida está muito alto 150 milhões Foi para o lixo Foi para juros E os outros 60 milhões De fato Abateu a dívida Qual é a estratégia Que o Vasco vai adotar Para a partir de 2024 Acelerar o pagamento Dessa dívida E não ficar Jogando dinheiro fora Com juros Eu vou ler para vocês aqui O trechinho da convocação Da reunião do conselho deliberativo Amigos, boa noite Pelo dever de lealdade a vocês Informo Que no próximo dia 9 de maio de 2024 Convocaremos uma sessão extraordinária híbrida Ou seja Quem quiser participar presencial Participa Quem quiser fazer de forma online Também entra pelo link E participa de casa Tá bom? Para tratar a seguinte ordem do dia 1. Aprovação da APA Da sessão extraordinária Realizada dia 25 de abril 2. Convite ao senhor Lúcio É... Convite ao senhor Lúcio Barbosa Senhor da Vasta Gamassaf E a Cátia Fonseca CFO da Vasta Gamassaf Para prestar esclarecimentos relativos Ao planejamento da companhia Para os próximos anos Com as projeções de receitas Custos, dívidas Investimentos E demais informações Que entenderem relevantes A fim de demonstrar a trajetória Para a autossustentabilidade Da Vasta Gamassaf Terceiro e último Convite ao senhor Marco Schirander Membro representante do Vasta Da associação No conselho fiscal Da Vasta Gamassaf Para discussão Acerca das questões Relacionadas Aos trabalhos De fiscalização Na referida Companhia Importante A presença de todos Saudações Vascaínas Esse foi O comunicado Emitido aí Pela associação E a reunião Está convocada Para o dia 9 Vamos ver Se o Lúcio Barbosa A Cátia Fonseca E o Marco Schirander Estarão presentes Beleza? Bom galera Então é isso Assim a gente vai encerrando A nossa primeira edição Logo mais eu chego Com mais informações Na verdade é meio que segunda Eu fiz um vídeo de madrugada Por volta de 2h30 da manhã Mas enfim Então considera um novo dia Só depois que eu dormi agora Então é isso Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Estamos em cima De tudo que está acontecendo No Vasco Seja essa situação toda Envolvendo a 777 Partners Ou nossos gigantes da colina Aqui no Brasil É bom a gente ficar Com o zoninho bem aberto O negócio está esquisito Sobre essa possível Paralisação do campeonato Para a gente Pode ser positivo O Paeiro vai ter mais calma Para poder recuperar A situação dele No joelho Campeonato paralisado Vai ser estendido Possivelmente Para mais a frente Isso pode possibilitar Que o Jair e o Paulinho Quem sabe Jogue um pouquinho mais Lá na reta final do campeonato E com relação A situação de treinador Se o Vasco For mesmo levar O Pesolano Como bola 1 O Pesolano Nesses 20 dias Vai estar definindo A situação Do acesso Do Valado Então caso aconteça Essa pausa Pode ser benéfico Para o Vasco Dentro de todos Esses cenários Que eu narrei para vocês Lembrando também Que a janela de transferências Abre em julho Então quanto menos jogos O Vasco tiver Mais jogos Ele vai ter depois Dentro da janela Com esses novos jogadores Contratados Tá bom Então pensando Na situação Do Vasco Talvez essa pausa Seja positiva Para mim Que produz conteúdo É muito ruim A gente não tem jogo Não tem novidade Para movimentar Não tem janela aberta O Vasco pode ser Quem entre no Marajo E talvez Até a situação Da 777 Seja o assunto Mais importante Para ser debatido Nos próximos 20 dias Tá bom Mas vamos aguardar Até o momento Repito Estou finalizando a gravação Aqui Meio dia e 42 Nenhum comunicado Da CBF Se acontecer No decorrer do dia Eu volto Para informar vocês No nosso próximo vídeo Beleza? Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Tá bom? 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família Qualquer momento De volta a mais Tamo junto Valeu Fui